A gente faz agora um alerta sobre o cuidado com a saúde bucal que pode evitar um monte de doenças. Confere aí. Um sorriso saudável é o cartão de visitas de qualquer pessoa. Mas a maioria dos brasileiros tem negligenciado a visita ao dentista uma vez por ano. O intervalo de tempo é o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas o levantamento recente da pasta, em conjunto com o IBGE, aponta que 55% da população não segue a recomendação. Quanto tempo você foi a última vez ao dentista? Olha, tem um bom tempo. Acho que tem mais de um ano. Eu acredito que uns seis meses. A negligência com a saúde bucal vai de encontro a outro dado interessante. O Brasil é o país com a maior concentração de dentistas no mundo. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, existem hoje cerca de 400 mil profissionais em atividade e mais de 70 mil clínicas prestadoras de assistência odontológica. O custo do tratamento e a baixa oferta do serviço pelo Sistema Único de Saúde ainda são desafios para mudar tal realidade. Ainda com frequência ao consultório odontológico, isso acarreta diversos problemas para a saúde bucal do paciente, trazendo prejuízos, às vezes, irreversíveis. A questão da periodontite e da gengivite são exemplos claros que a gente consegue observar com muita frequência nos consultórios odontológicos. E vocês já conhecem também a famosa CARI, a que acarreta todos os dentes por questões de higiene bucal. Ter acesso à saúde bucal é um direito garantido por lei. No país, o governo implantou o programa Brasil Sorridente, que oferece desde 2004 o tratamento odontológico via SUS. Este ano, a estimativa é que sejam investidos cerca de 4 bilhões de reais no atendimento. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde informa que existem 40 centros de especialidades odontológicas à disposição e geridos pelos municípios. O cirurgião dentista lembra que o acesso ao tratamento odontológico deve ser priorizado por todos. O ideal é que cada paciente retorne ao consultório odontológico a cada seis meses, mas isso pode variar muito, de acordo com a saúde bucal de cada um. Alessandra é um exemplo inspirador. É importante, né? Sempre ter o cuidado com o sorriso. Eu mesmo avôo a cada três meses. Eu mesmo avôo a cada três meses.